Um homem de 25 anos foi preso pelos investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui de Rondonópolis, suspeito de ser o mandante de um homicídio, ocorrido no dia 3 de abril deste ano, no bairro Jardim Iguaçu. O homicídio vitimou Odair Santos da Silva, de 41 anos, que foi morto com aproximadamente 7 disparos de arma de fogo. Então hoje pela manhã a equipe da DHPP cumpriu o mandado de prisão temporária em desfavor de um indivíduo de 25 anos de idade. De acordo com o apurado, esse indivíduo que foi preso na data de hoje, ele é o mandante de um homicídio ocorrido no dia 3 de abril de 2024, no bairro Jardim Rondônia, em que foi vítima a pessoa de nome Odair Santos da Silva, de 41 anos de idade. Na época Odair seguia com sua bicicleta em via pública, quando dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram vários disparos, sem que Odair tivesse qualquer chance de defesa. Ele acabou vindo a óbito ainda no local e o nosso trabalho então iniciou a partir desse momento. Então nós apuramos aí que Odair era usuário de drogas e ele tinha contraído uma dívida. Então em razão dessa dívida de drogas ele estava sendo ameaçado. E em razão dele não ter efetuado o pagamento dessa dívida, ele teve a morte decretada por um membro de uma organização criminosa. Membro esse que foi preso na data de hoje. Então esse indivíduo é de alta periculosidade, que nós efetuamos a prisão dele hoje. Ele já responde a processo criminal pela prática de roubo, também pelo crime de integrar a organização criminosa. Então nós o conduzimos até a delegacia, realizamos o interrogatório dele. Ele nega a autoria desse delito, mas temos aí vários elementos contra ele no inquérito policial. As investigações continuam, já que até o momento foram identificados dois envolvidos diretamente na morte da vítima, sendo o mandante preso temporariamente e o outro responsável por atrair a vítima até o local onde foi morta. Outros dois, que são apontados como os executores de Odair, ainda não foram identificados. Além do indivíduo preso na data de hoje, nós também conseguimos identificar o envolvimento de outro indivíduo nesse crime. Esse indivíduo, ele possui 22 anos de idade, já está com a prisão temporária decretada, no entanto, nós não conseguimos localizá-lo ainda. Qual foi a participação desse indivíduo? Esse indivíduo, então, foi responsável por atrair a vítima da casa dela até esse local onde ela foi atingida pelos disparos. Então, acreditamos que esse crime, houve a participação e envolvimento de quatro indivíduos, no mínimo, sendo que o mandante nós já identificamos e prendemos. Esse outro indivíduo que é o partícipe, que atraiu a vítima, ele já está com o mandado de prisão, estamos à procura dele. E resta ainda nós identificar os dois indivíduos que foram os executores, os que efetuaram os disparos contra a vítima.